Uma boa noite a todos, muita paz no nosso coração e que nós possamos encontrar aqui o conforto espiritual, o esclarecimento, o acolhimento que estamos necessitando. Nós vamos falar então sobre a morada do espírito e há um texto que nos diz assim, a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Serrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse a transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, o corpo uma veste, um século é um dia, um serviço é uma experiência, um triunfo é uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Essa é a mensagem do espírito André Luiz na mensagem inicial após o prefácio de Emmanuel no livro Nosso Lar, em que André Luiz vem nos contar sobre a sua morte. E que depois dela, ele se sentia sabedor de que não estava mais no mundo dos vivos, mas ainda respirava, se via num corpo, tinha perdido a noção de tempo, de espaço, não sabia onde estava, pedia por socorro, ninguém lhe atendia, sentia a falta da alimentação, da água, de um banho, a roupa, ficando cada vez mais desgastada. E ele fala no primeiro capítulo do livro que era como uma flor de estufa, que de uma hora pra outra saiu daquela proteção, e fala que os pais deles, quando encarnado, lhe envolveram em tantos cuidados, que ele, no momento da morte, se sentiu despreparado para estar naquela outra situação, porque ele não tinha se preparado. E num momento de muito sofrimento, de um tempo que ele não sabia precisar quanto tinha sido, ele se lembra de fazer uma prece. Já desesperado, tendo tentado todas as alternativas para se encontrar, encontrar alguma coisa que ele pudesse orientar. E então, ele é atendido, ele começa a perceber a equipe espiritual, que há bastante tempo depois ele vem a saber, tentava lhe auxiliar, e então ele é colocado numa maca com lençol muito branco, e chega naquela colônia espiritual, que é denominada nosso lar, que ele vem contar no livro. É atendido, e a cada momento uma surpresa, porque para algum lugar onde ele olha, através da janela, nos passeios que dá, é cada dia uma surpresa, porque ele nunca tinha pensado sobre a morte, o que vai acontecer depois, e não sabia da existência de colônias espirituais, e da riqueza desse mundo, que é o mundo espiritual. Que é essa nova morada, que ele se vê depois da morte. E isso é importante, essa informação, e por isso o livro é um livro que pode fazer a diferença na nossa vida, por nos trazer essas informações, e por nos fazer pensar sobre a nossa morte. Porque nós já morremos várias vezes, e já nascemos várias vezes. Porque nós somos o quê? Espíritos, jornadeando no tempo, construindo a nossa evolução, encarnar, desencarnar, reencarnar, faz parte desse processo evolutivo que todos nós estamos fazendo. Nós, esse é o maior presente que nós recebemos de Deus, a eternidade. Um dia nós fomos criados, espíritos, mas desde esse momento que nós fomos criados, nós nunca mais vamos terminar, nós temos a eternidade pela frente, a imortalidade pela frente. Eternidade no sentido de não terminar, nunca. E esses conceitos são bem importantes para que nós possamos nos compreender, entender as situações que vivemos, entender por que nós estamos aqui, e saber que a nossa vida não cessa com o túmulo, que é o que André Luiz conta nesse prefácio que ele faz, dizendo que uma existência é um ato, o corpo é uma veste, cada experiência, cada triunfo, é uma pequena experiência nessa jornada que nunca vai se acabar. Vamos imaginar que nós estamos lá no mundo espiritual. Estamos lá, estudando, em atividades, já conscientes de que nós somos espíritos, conscientes da importância dessa evolução, desse esforço, muito tranquilos, numa colônia espiritual, bem agradável, como a colônia que André Luiz descreve no livro Nosso Lar. São muitas, Jesus já falou sobre isso, há muitas moradas na casa do meu pai, se não fosse assim, eu vou, eu teria dito. Todos nós vamos um dia para uma colônia espiritual, quem sabe por um tempo a gente fique em algum lugar meio perdido, mas André Luiz vai nos dar as receitas para que a gente possa ser atendido, que foi o que aconteceu com ele, por isso que o livro é importante, porque tem coisas que a gente pode evitar, sofrimentos que nós podemos evitar. Mas nós estamos lá, felizes, tranquilos, mas chega um momento em que nós vamos nos dando por conta que nós precisamos voltar. Mesmo que lá esteja muito bom, que a gente não passe pelas situações que a gente passa enquanto está encarnado, mas a gente vai sentindo a necessidade de voltar, porque tem coisas que nós só vamos superar na carne, através da reencarnação. Mas vamos imaginar também outra situação, nós estamos lá no mundo espiritual, em dificuldades, em conflito, em sofrimento, não sabendo o que fazer, outra situação que a gente pode experienciar. E vem alguém, o Espírito Benfeitor, e diz para aquele que está nessa situação, eu tenho um remédio para você, que vai lhe ajudar a curar essas suas dores. Certamente, se a gente está em sofrimento, a gente aceita, né? Diga o que é que eu faço. Você vai reencarnar, você vai voltar para a carne, vai mergulhar naquele lugar, vai esquecer do passado, das dificuldades, vai enfrentar algumas situações, mas isso vai curar as suas dores. Será que a gente não aceitaria também? Sim. Então, nós precisamos reencarnar. Para voltar para a carne, o que nós precisamos? Precisamos de um pai e de uma mãe, que vão nos oferecer o quê? Um novo corpo. Porque é através do corpo que nós vamos reencarnar. Então, nós falamos daquela morada do Espírito, enquanto ele está desencarnado, que é o mundo espiritual. Mas agora, nessa reflexão, nós queremos falar dessa morada do Espírito, enquanto nós estamos na carne, que é o corpo, que é o primeiro presente que nós recebemos, que é o empréstimo do Criador, para que nós pudéssemos viver as experiências, fazer os aprendizados, resgatar algumas situações de complicações, de coisas que ficaram mal feitas, na vida material. Os Espíritos nos falam que o corpo é concessão de Deus para o Espírito aprender e agir. O corpo é esse veículo que a divindade honra, esse ser imortal, o Espírito que nós somos, facultando-lhe a ascensão, a evolução. Só por isso, nós devemos ser gratos, em primeiro lugar, a Deus e também aos nossos pais, mesmo que eles não sejam ou não tenham sido aqueles pais que nós gostaríamos que eles fossem, que nós sonhávamos, mesmo que talvez algum deles ou nenhum deles tenha cumprido as suas funções, o seu papel de uma forma mais de dedicação, só pelo fato de nós termos podido reencarnar, voltar para a carne e é através deles que nós conseguimos isso, porque precisamos, para voltar da matéria, da célula masculina e feminina que vão propiciar a formação desse corpo, que nós vamos habitar nesse período que nós vamos ficar aqui. André Luiz, depois do livro Nosso Lar, que ele vai contar, em que ele se tornou um cidadão daquela colônia espiritual, ele mandou muitos livros, todos, vale a pena a leitura, alguns livros da série A Vida no Mundo Espiritual, que ele vai contar várias experiências e outros livros de reflexões, mensagens, instruções. No livro Conduta Espírita, Conduta Espírita, Conduta, forma de se conduzir, de se comportar, frente a mais variadas situações, e ele sugere que a nossa conduta seja espírita, que nos remete a pensar numa conduta cristã, pautada na moral ensinada por Jesus, em que ele vai falar sobre várias situações, a nossa conduta frente à política, ao sexo, frente às doenças, frente à desencarnação, frente à palestra espírita, àqueles que são expositores, enfim, em várias orientações. No capítulo 34, ele vai nos dar orientações de como nos conduzir perante o corpo, o nosso corpo, esse presente, esse empréstimo que recebemos, porque o corpo é nosso? Não. Só é nosso aquilo que é imperecível, que a gente traz quando chega, já que nós somos viajantes e que a gente leva quando parte daqui. Alguém leva o corpo? Não. Então, o corpo não é nosso, é um empréstimo, é o primeiro que a gente recebeu de vários. Mas isso não significa que por não ser propriedade nossa, que a gente não deva cuidar dele. Então, André Luiz, e o texto é muito interessante, ele nos sugere que nós devemos sustentar o instrumento físico qual se você fosse viver nele eternamente. Então, nós devemos cuidar do nosso corpo como se nós fôssemos viver nele para sempre. Embora a gente saiba que não vai, que vai ter que deixá-lo. E às vezes, pensar nisso é difícil. Mas os cuidados que nós devemos ter é como se nós fôssemos ficar eternamente nessa casa que é o corpo. Então, isso nos leva a pensar em várias situações. No atendimento às suas necessidades, no cuidado com a manutenção da saúde, com o não exagero em qualquer situação. E ele vai nos citar algumas questões. E ele diz, então, que o corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito trazido à carne. Deve-se preservá-lo contra o suicídio indireto. O suicídio direto a gente não precisa nem comentar. É um atentado às leis divinas e é um desvalor que estamos dando a oportunidade de estarmos encarnados. Nós já entendemos a importância da reencarnação. Mas e o suicídio indireto? Não é aquele que é feito diretamente por uma ação que vai interromper a vida física. Mas é pela falta de determinados cuidados e da atenção que se dá ao corpo. E aí ele vai dar algumas sugestões. Por exemplo, precatar-se dos tóxicos, dos narcóticos, dos alcoólicos, que vão diminuir, o seu uso vai diminuir o tempo de vida no corpo. O abuso de energias corpóreas, abuso das energias corpóreas, fala ele, também provoca um suicídio lento. E aí nós podemos pensar na importância do repouso, de não exagerar. ele nos faz refletir sobre o uso do sexo, que deve ser um uso consciente e que devemos ter atenção para a questão dos desvios e dos abusos nessa área. Porque ele diz que o sexo é fonte renovadora de bênçãos, tanto do corpo quanto da alma. Porque é através do sexo que nós permitimos que outros espíritos também voltem à cara. Mas, através do sexo a alma também se fortalece através dessa troca de energias, de carinho, afeto que acontece. E o seu abuso é algo que pode provocar então um suicídio lento. Outra questão dos cuidados com o corpo, fugir de alimentar-se em excesso e evitar a ingestão sistemática de condimentos e excitantes. Buscar alimentar-se quando estiver se alimentando com calma, com serenidade. E nós sabemos que se a gente se alimentar tranquilamente, com calma, mastigando bem os alimentos, transformar os sólidos em líquidos antes de deglutir e transformar os líquidos em sólidos. Nós vamos ter que comer menos, vamos sentir mais o sabor dos alimentos e vamos evitar os excessos. e ele vai dizer que grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago, pelos exageros e quantas doenças que nós criamos que não estavam no nosso planejamento reencarnatório pelos abusos na questão alimentar, que é um desrespeito ao nosso corpo. E ele vai falar que sempre que possível respirar ao ar livre, tomar banhos de água pura, a questão da higiene, dos cuidados com a higiene, receber o sol, vestir-se com decência e limpeza, sem, contudo, prender-se à adoração ao próprio corpo. Então, ele vai nos dar uma noção de equilíbrio. Nós devemos cuidar do corpo, respeitá-lo e cada vez mais a gente tem informações sobre a importância desses cuidados para a manutenção da saúde, da longevidade, de uma vida com qualidade, desse aumento de tempo de vida que vem através desses cuidados, mas não prender-se ao culto exagerado ao corpo, que é uma situação que modernamente a gente vê acontecer. Nós vemos as pessoas às vezes exageradamente preocupadas com os cuidados com o corpo, buscando vários recursos, vários procedimentos, enfim, para adaptar-se àquela imagem que é considerada a ideal, a padrão. Vemos as pessoas muitas vezes preocupadas com o envelhecimento no sentido de não admitirem que isso possa acontecer. E várias outras questões bem complicadas com relação a essa situação. Tem uma reportagem que há um tempo atrás saiu numa revista norte-americana, Newsweek, que é bem conhecida, que nos fala de uma situação bem interessante com relação a essas questões desse culto exagerado, a beleza, a juventude, a estética. Foram entrevistados 202 profissionais do RH de Recursos Humanos, aqueles que fazem seleção para as empresas, para a contratação de profissionais lá nos Estados Unidos. E eles, em vários depoimentos, falaram a seguinte situação, apesar do discurso politicamente correto, de que todos têm as mesmas chances, de que não há discriminação na questão da aparência e que se leva em consideração em especial a competência, e eles dizem que na vida real a aparência vem logo atrás da experiência e da autoestima como um critério de contratação, a frente inclusive da escolaridade, ou seja, que os aspectos estéticos ainda contam mais que os do conhecimento e da formação específica para a função. E 57% dos entrevistados que eram esses recrutadores contratados pelas empresas para fazer a seleção das pessoas que seriam contratadas dizem que um candidato qualificado como feio teria problemas para se empregar. ou seja, teria dificuldade de achar emprego. Então nós vemos e nem precisamos comentar essas situações porque a gente muitas vezes vê isso no dia a dia. Várias pesquisas mostram que os homens mais bonitos tem uma nessa mesma revista fala algumas situações tem um salário um pouco mais alto do que outros nessas empresas privadas e várias outras situações que a gente sabe. E nós sabemos que a beleza essa boa aparência pode abrir muitas portas o emprego melhor subir na empresa subir na vida aparecer na mídia porque nós vemos nos programas nas novelas enfim tudo gente bonita dentro de determinados padrões pode me dar um bom casamento enfim então a beleza pode abrir várias portas para gente mas será que a gente deve entrar por essas portas será que a gente quer entrar por essas portas e pagar muitas vezes um preço bem alto por isso lembremos-nos daquela frase de paulo de tarso tudo me é lícito mas nem tudo me convém tudo me é lícito mas nem tudo edifica muitas muitas vezes nós estamos fugindo do nosso planejamento reencarnatório repetindo algumas situações complicadas que nós entendemos que estamos aqui novamente reencarnados para vencer mas aqueles que são muito belos e que se adaptam a esses padrões não se sintam culpados porque isso é uma situação escolhida e aqueles que talvez se achem mas eu não sou tão lindo como aquela que eu admiro também foi uma situação escolhida e a gente já vai falar sobre isso André Luiz também fala sobre isso no texto mas antes vamos falar sobre uma frase de Emmanuel no livro Escrínio de Luz ele fala que mocidade é beleza de forma contudo se a beleza da forma não se enriquece com o aprimoramento interior não passa de máscara perecível podemos ser muito belos esteticamente falando mas se nós não fizermos esse investimento na beleza interior aquilo é uma máscara que mais dia menos dia ou nós vamos abandonar se nós vamos desencarnar cedo ou ela começa a modificar quem assistiu a palestra na segunda-feira aqui o tempo e o vento viu uma apresentação dos vários belos e famosos que a mídia norte-americana nos mostrava no passado e o tempo vai passando às vezes bem rápido mais rápido que a gente pensa e os efeitos do tempo vão aparecendo e muitas vezes com ele a tristeza a depressão e outros sentimentos de angústia que vem junto porque a pessoa não fez esse investimento na verdadeira beleza nesses bens imperecíveis que são os bens da alma nós devemos então cuidar do nosso porta-joias que é o cor mas não esquecer da verdadeira joia que é a alma o espírito imortal que nós somos o que vocês diriam pra alguém que cuidasse mais do estojinho que vem a joia do que a joia aquela joia maravilhosa um diamante valiosíssimo às vezes nos dizem ó, está maluco nem sabe o valor daquilo que tem e será que nós não agimos assim? muitas vezes ficamos cuidando do estojo e não alimentamos não cuidamos dessa joia que nós somos que é mais valiosa que um diamante que é o espírito imortal que nós somos que precisa ser trabalhado precisa ser alimentado e um cuidado com um não briga não compete com o cuidado com o outro se a gente fizer isso com equilíbrio no evangelho segundo o espiritismo tem um texto muito belo sobre o cuidar do corpo e cuidar do espírito lá no capítulo 17 no item 11 em que o espírito vai fazer uma reflexão sobre essas questões alguns acham que é errado cuidar do corpo esquecem-se de cuidar do corpo eu acho que para evoluir tem que cuidar só da alma e desprezar e maltratar o corpo e outros o contrário se prendem só no cuidado do corpo e esquecem da alma e o espírito nos faz uma reflexão de que um interfere no outro o corpo interfere no espírito por isso que nós estamos aqui reencarnados num corpo porque as experiências no corpo nos trazem aprendizados para o espírito e o espírito também se reflete no corpo então na verdade nós precisamos cuidar dos dois nós estamos aqui nós precisamos cuidar também do nosso corpo respeitá-lo fazer as atividades físicas regulares cuidar da alimentação do repouso e tudo isso que nós já sabemos que nem precisamos repetir mas não esquecer de cuidar da alma também Allan Kardec o codificador em obras póstumas fala num texto sobre a verdadeira beleza e ele vai nos dizer que a beleza real consiste na forma que mais se distancia da animalidade e reflete melhor a superioridade intelectual e moral do espírito que é o ser principal a beleza real consiste na forma que mais se distancia da animalidade algumas vezes o nosso investimento no nosso corpo nos aproxima da animalidade e aí nos distancia da beleza real que vem dos investimentos intelectuais e morais que nós fazemos há o desenvolvimento dessas aquisições morais intelectuais espirituais criam naquele ser um encanto pessoal que não vem da beleza física que extrapola a beleza física imagine um Chico Xavier uma Madre Teresa de Calcutá a Irmã Dulce Gandhi Dalai Lama Martin Luther King as pessoas que ficavam próximas desses espíritos nobres que estiveram reencarnados na terra não queriam sair de perto deles sentiam aquela vibração de paz de alegria de harmonia que extrapolava a aparência física e há alguém que ache feio um desses nomes que nós falamos uma dessas figuras que nós falamos não quando nós olhamos a imagem deles o que nós sentimos e às vezes lamentamos por não termos convivido ou conhecidos a beleza física a beleza moral espiritual está acima da beleza física e muitas vezes aquele que pode até não ser tão belo para os nossos conceitos é uma pessoa linda então nós precisamos pensar sobre isso e fazer esses investimentos André Luiz certa vez observando uma moça numa história num livro num desses livros da vida no mundo espiritual que era muito bela ele leva um susto quando a vê repousando e ela se desdobra ou seja o perispírito esse corpo espiritual se desprende parcialmente do corpo para as atividades que vai fazer durante aquele momento que o corpo repousava e ele se assusta porque o corpo era muito belo que estava ali repousando mas quando ela se desdobra ela tem uma aparência de bruxa porque as suas qualidades morais não eram compatíveis com aqueles atributos físicos então nós vemos que no estado de espírito desencarnado ou quando a gente está semiliberto do corpo nós não conseguimos esconder aquilo que realmente nós somos por isso a importância desses investimentos espirituais que passam pelo respeito ao corpo ao bom uso do corpo e de todas as suas funções os evangelistas narram que Jesus resplandecia que suas vestes eram alvas e que a pessoa que chegava perto dele não era nunca mais a mesma era curada só por tocar sua veste ou por receber o olhar do mestre porque dele saiam virtudes poder porque era alguém pleno já no desenvolvimento dessas aquisições e ele é o nosso modelo Joana de Ângeles nos fala ama o teu corpo como ele é mas não esqueças da alma o corpo é efeito a alma é causa a matéria onde nós estamos hoje é escola o ser é o aprendiz que a utiliza a forma se dilui mas a essência prossegue e lá naquele texto perante o corpo André Luiz vai nos dizer por motivo algum despreze o vaso corpóreo mesmo que ele seja o mais torturado possível que ele não seja aquele que você gostaria você acharia que deveria ter na terra cada espírito recebe o corpo que precisa então nós estamos no melhor corpo no corpo ideal para as experiências que nós íamos ter seja ele bonito ou que tem alguma limitação alguma doença tem aquele cabelo que não é aquele que eu gostaria e que hoje em dia já tem algumas outras situações para a gente arrumar enfim mas nós estamos no corpo que nós precisamos no livro Missionários da Luz André Luiz está no instituto que prepara reencarnações e ele fica espantado com toda a preparação e a dedicação de técnicos espirituais preparando esses novos corpos através de mapas de estudos detalhados para aqueles que vão voltar para que eles recebam o melhor instrumento para suas experiências e o instrutor que estava lá organizando fazendo esses estudos vai falar para André Luiz e para todos nós o corpo físico na crosta planetária representa uma benção do pai constitui primorosa a obra da sabedoria divina em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós esses instrutores a felicidade de colaborar e André Luiz então estava observando todas aquelas atividades lá naquele instituto alguns espíritos lá preparando-se para reencarnar e vai chegar uma moça que está prestes a reencarnar com os seus mapas dos estudos e desenhos de como seria o seu corpo e ela vai pedir fazer uma solicitação para aquele instrutor espiritual que estava cuidando dessa parte da sua reencarnação e aí ela diz assim desejo a sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano e abriu um mapa onde se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher ela iria reencarnar como uma mulher veja bem o meu projeto para o sistema endocrínico sei que os amigos me favoreceram planejando com muita harmonia as menores disposições entretanto eu desejaria umas modificações e aí o benfeitor vai perguntar mas qual modificação em que sentido aí ela vai mostrar o colo e diz pra ele fui advertida por benfeitores daqui no sentido de não me apresentar na crosta dentro das linhas impecáveis para a forma física então ela não deveria ter um corpo muito belo e em razão disso para que eu tenha mais probabilidades de êxito em meu favor na tarefa que me proponho desempenhar estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas então ela queria alguns desequilíbrios no funcionamento glandular endocrínico desse sistema que causa muitas vezes alterações pessoa às vezes engorda enfim por desequilíbrios aqui para que homens sejam tiradas quaisquer possibilidades de queda e a perfeita harmonia física me perturbaria nas atividades e aí o benfeitor então concordou com ela e disse tem razão a sedução carnal é um imenso perigo não só para aqueles que a emitem mas também para quantos a recebem e aí ela vai terminar o diálogo dizendo prefiro a fealdade corpórea porque eu não estou interessada num corpo de Vênus e sim na redenção do espírito para a eternidade então não vamos reclamar do nosso corpo nós muitas vezes pedimos esses desequilíbrios essa doença essa limitação e não há na terra quem não passe por situações de algum tipo de doença desequilíbrio enfim porque ainda somos espíritos em processo de evolução com alguns débitos e através desses também que nós vamos nos regenerando aprendamos então a bem utilizar esses recursos que nós temos cuidemos do corpo isso vai se refletir no espírito investamos no espírito que vai se refletir no corpo tanto agora num funcionamento melhor porque nós sabemos que se o nosso pensamento estiver em equilíbrio se nós tivermos ideias otimistas de harmonia de bem estar que superem os possíveis problemas doenças que a gente estiver tendo o organismo vai responder a isso e esse investimento também vai ser para próximas reencarnações onde nós poderemos receber um corpo mais ajustado mais adequado porque não temos mais compromissos negativos na retaguarda então cuidemos do nosso corpo mas investamos também na nossa alma que é esse verdadeiro tesouro essa joia que nós somos e que nós estamos aqui para ir burilando que nos espelhemos em Jesus e ele vai nos ajudar agradecemos a atenção que possamos nesse momento em que vamos fazer a prece sentir o amparo a proteção e a força para vencermos inclusive as tentações muito obrigada a proteção para vencermos e a força